Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós começamos esse vídeo de hoje sobrevoando aqui a Praça Augusto Severo, que fica no bairro da Ribeira, zona leste de Natal, a capital do estado do Rio Grande do Norte. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a antiga rodoviária municipal, conhecida como Rodoviária Velha. Ela foi construída ainda no ano de 1963 e inaugurada como Estação Rodoviária Presidente Kennedy. E para você que é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. A ideia do canal é mostrar as belezas e curiosidades aqui do meu estado, o Rio Grande do Norte. Esse prédio foi projetado seguindo os princípios da arquitetura moderna vigentes nos anos 60. Originalmente no pavimento térreo predominava o vazio, com a presença de pilotes e paredes recuadas. Já no pavimento superior, exibiu uma sequência de janelas horizontais e a coberta apresentava uma platimbanda, com um movimento curvilíneo avançado sobre a edificação. Agora eu vou mostrar para vocês fotos aqui desse local, antigamente. Eu consegui colorir essas fotos e vou mostrar para vocês aqui. Esse terminal rodoviário foi criado em 1963, quando os natalenses começaram a aposentar os bondinhos e recebeu o nome de Presidente Kennedy. Ele é da autoria do arquiteto portuguai Raimundo Gomes e a estação rodoviária foi inaugurada pelo então prefeito de Jaume Maranhão, no dia 16 de dezembro de 1963. Já nos anos posteriores, a movimentação no lugar intensificou-se por conta da forte imigração do interior para a capital, principalmente por conta da seca. Nesse período, muitos chegavam na capital potivar a ir por essa rodoviária. Além disso, muitas pessoas criaram um grande comércio ao redor da rodoviária, com a venda dos mais diversos produtos. No entanto, havia um sério problema de alagamento nas proximidades dessa rodoviária e do Teatro Alberto Maranhão. Esses alagamentos causavam sérios transtornos aos moradores e ao comércio. O entorno da Praça Augusto Severo era a área pantanosa, e para os moradores e frequentadores daquela época, no tempo de chuva principalmente, tornava-se necessário tirar os sapatos e levantar as barrinhas das calças, ou saias, para poder caminhar sem molhar as suas vestes. E já quatro anos depois da sua inauguração, o local se encontrava abandonado. Por isso, o prefeito Marcos César Formiga resolveu restaurar a Praça Augusto Severo, e ao lado direito da antiga estação rodoviária, a prefeitura construiu quatro quiosques, cada um com quatro bosques, destinados à venda de alimentos. A área próxima a estes quiosques, chamada de Largo Dom Bosco, foi calçada e ganhou alguns bancos de madeira. E aqui, eu consegui colorir essas fotos antigas, na Praça Augusto Severo. Infelizmente, o local hoje está assim, com esse ar de abandono. Existem pessoas, moradores de rua, dormindo por aqui, muito lixo. Mas, se o poder público revitalizar isso aqui, a gente volta para fazer outro vídeo. A antiga rodoviária municipal funcionou aqui até o ano de 1981, quando foi transferida para o bairro da Cidade da Esperança, mais precisamente ali na Capitão-Morgo Veio, numa estrutura que é bem maior que esse terminal antigo, sendo um dos maiores terminais aqui do Nordeste. Com a mudança, lá para o bairro da Cidade da Esperança, essa estrutura antiga foi aproveitada e mantida para uso dos ônibus urbanos e metropolitanos. E foi assim durante quase três décadas. Então é isso, pessoal. A antiga rodoviária é parte do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico aqui do município de Natal. E devido a sua importância histórico-cultural, ela foi tombada no ano de 2014. E depois de tudo isso, no ano de 2008, a antiga rodoviária passou a abrigar o Museu de Cultura Popular de Jauma Maranhão. Eu não sei se ainda funciona, porque eu estive no local e não encontrei ninguém, não encontrei acesso a nada. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e até a próxima.